Esse guinu leva um grande susto. Os leões são os principais predadores dos guinus. Eles caçam em grupos e são especializados em emboscadas e perseguições de curta distância. Os guinus são uma das principais fontes de alimento para os leões, especialmente durante a migração anual dos guinus em busca de pastagens frescas. O leão não levanta. Será que ele está com sono? As hiendas também estão entre os principais predadores dos guinus. Elas são conhecidas por sua habilidade em caçar e disputar presas com leões. As hienas são mais propensas a perseguir e matar guinus mais jovens ou doentes, mas também podem se juntar aos leões e emboscadas contra rebanhos maiores. O guinu desafia a morte. Ele volta e fica perto do leão. É incrível. Um guinu é uma presa, mas é um animal esperto que muitas vezes escapa de ataques de leões. O leão não faz nada e o guinu vai embora. Quando o guinu se perde do seu rebanho, ele corre um risco maior de vida, pois estando em seu rebanho, um guinu tem como escapar de um ataque. Veja mais uma vez o susto que o guinu leva ao ver o leão. Um guinu é uma das presas preferidas dos leões, e são poucas as vezes que um leão dispensa capturar um guinu. Diz aí, será que o leão estava doente? Música 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 Tchau, tchau.